Bora, 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 bora Oh! E aí, via? E aí, e aí, e aí Mano, eu acho que é aqui, hein? Eu acho que aqui é o lugar ideal tá ligado? É aqui que vai acontecer tudo, é aqui que a gente vai botar a nossa planificação, tá ligado? Galera, esse espaço aqui. A gente tá quase embaixo da ponte, tá ligado? Eu acho que aqui, mano, é o melhor ponto. O que você acha? Ah, que é ideal, né? E você, gordão? A gente conhece esse lugar também. É, aí que tá. A gente acabou conhecendo esse lugar aqui, galera, por uma infelicidade do Aranha. Por incrível que pareça, mano, a gente já flagrou o Aranha aqui, fazendo uma negociação de alguma coisa que a gente não sabe o que, tá ligado? Aqui, mano, a gente tá quase embaixo da ponte, mano, que vai pra Camboriú, tá ligado, galera? Se vocês repararem, mano, ó, aqui é um antigo trapiche que hoje em dia tá desativado, tá ligado? Não tem mais nenhum barco que pare aqui, não tem mais nada que pare aqui, tá ligado? A gente tá na beira do rio, não acontece nada aqui, tá ligado? Só o cheiro é que não é muito agradável aqui, tá ligado? É, o cheiro muito forte aqui, tá ligado? Bom, observando mais ou menos aqui a região, tá ligado? Olha, ali a gente tem mais uma parada que tá meio desativada também, velho. É uma casa? Provavelmente é uma casa ali, tá ligado, galera? Tá desativado? Provavelmente, mas o que que acontece? Olhando aqui a região, a gente tem um Peugeot, esse carro cinza que tá parado aqui, tá ligado? E uma movimentação em cima da ponte, tá ligado? É o único tipo de movimentação que a gente tem nessa região aqui, a gente já deu uma olhada aqui, ó, a gente já deu uma garimpada no lugar aqui e a gente tem exatamente uma entrada e a gente tem esse espaço embaixo da ponte. Aonde? Ali atrás ali? Não sei, a gente não viu ainda, mas dá pra gente ver, tá ligado? Eu sei que tá tudo pichado aqui, tá ligado? Atenção, hein? Muita atenção onde vocês andam aqui, tá? Certo. Pelo amor de Deus. Bom, o que acontece aqui, galera, eu não faço ideia, mas ó, a gente tá embaixo da ponte, faz até eco aqui, tá ligado? Uou! Ih! Caraca, o que que é isso aqui, velho? Parece sangue, velho. Aham, parece sangue mesmo. Caraca, viado. Calma, Vitinho, calma, calma, calma. Eu sei que é cabreiro o lugar aqui, galera, eu juro, parece muito sangue, tá ligado? Porque não tem mais lugar nenhum, velho, ó. Não tem mais nada. Vê se vocês acham mais algum lugar aí com isso. Ó, pelo que parece, galera, aqui no canto a gente tem outra saída, tá ligado, mano? Outra saída que vai dar lá no parquinho, tá ligado? Só que o que acontece, mano? Tem que ser aqui. Tem que ser aqui que a gente vai pegar esse moleque. Se não for aqui, mano, a gente não tem outro lugar pra pegar ele, tá ligado? Bom. E esse moleque tá ferrado. Esse moleque tá ferrado. Bora, galera, vamos botar a nossa planeação. O nosso plano é simples, mas eficaz. A gente vai ficar dividido, eu e o Júlio, o Gordão e o Vitinho, tá ligado? A gente vai ficar dividido. Eu já vou até passar o rádio pro Felipinho, mano, porque eu não sei se é uma hora boa pra mandar um áudio pra ele, mas vamos ver, tá ligado? Felipinho, tá na escuta aí ou não? Muito obrigado. Fechou. Me diz uma coisa, alguém viu que você tá com esse rádio? Atenção, alguém viu que você tá com o rádio ou não? Felipinho? Ninguém viu. Ninguém viu, você tem certeza. Tenho certeza. Manda ele vir. Eu não sei se eu confio nesse moleque, mano. Eu ainda não sei se eu confio nesse moleque, tá? Nesse também, quatro. Tô me em quatro. Cinco. Cinco? Cinco. Com o Felipinho. Se ele for ajudar nós, beleza. O problema é que se ele traz a gangue dele, tá ligado? Se ele traz alguém a mais, porque ele já sabe o nosso plano, tá ligado? Eu não sei se eu confio nesse moleque, mas eu vou dar um voto de confiança, tá? Ei, vamos lá. Gordão, você e o Vitinho, atrás da pedra, tá ligado? Dessa pedra daqui, ó. Ninguém consegue ter visão pra vocês, tá ligado, mano? Aqui, ó. Vocês ficam nesse cantinho aqui, tá ligado? Quase, quase que nesse buraco, tá ligado? O Andrinho aqui, mano. Você já tá com o Andrinho aí, mano? Ele não viu que você tá com o Radinho, né? Não sei lá. Então fechou, mano. Segura mais um pouco aí, mano. Eu já te falo, tá? Só segura. Segura ele. Viado. Mano, fica então você aqui, tá ligado? Gordão aqui. Por quê, galera? Porque aqui, ó. A gente não tem visão da entrada, tá ligado? Quem vier de frente, se você se agachar aí, ó. Dentro desse buraco, ninguém vai te ver. Fechou? O gordo pode ficar. Mano. E tem a visão da aqui, porque aqui dá pra ver. Peraí, 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 peraí. Movimentação no rio, movimentação no rio. Agacha, 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 agacha. O projeto aqui passando. O projeto aqui passando, né? O projeto aqui passando, tá ligado? Calma, 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 calma. Gordão, gordão. Fica ali, então. Vamos fazer o seguinte. Os dois aqui, ó. Os dois aqui. É, nessa pedra aí. Aí embaixo aí. Pode descer. Tem um carro entrando, tem um carro entrando. Vai eu e o Júlio pra lá. Vai eu e o Júlio pra lá. Fica aí, fica aí, ó. Ó, cuidado que o rio movimentou, hein? Meu Deus do céu, velho. É meio perigoso aqui. É meio perigoso aqui, tá ligado? Ei, atenção, hein, mano. Vai começar a missão. Eu preciso de vocês bem atentos. Fechou? Vitinho? É hoje, hein? Vamos dar. Bora, Júlio, vamos pra lá. Galera, vai começar a missão. Júlio, toca. O carro tá dando meia volta já. Bora. Galera, a gente vai ficar exatamente aqui, ó. Por que que a gente escolheu esse ponto aqui, mano? Aqui, ó. Quase embaixo, tá ligado? Bora, desce aí, fi. Bora, desce, desce, desce. Por que, galera? Porque aqui, ó, a gente consegue se agachar e a gente tem visão da entrada, ó. Inclusive, o carro tá saindo lá, tá ligado? Toda visão que a gente tem daqui, mano, é privilegiada, tá ligado? Vamos, mano. Agora, fi. É hoje, tá ligado? Felipinho? Vai começar o plano. Pode trazer o Andrigo. Bora. Fechou. Bora. Só esperar ele chegar. É o seguinte. Movimentação aqui, tá ligado? Embaixo da ponte. Gente, o carro que tava parado aqui, galera, tá saindo agora, tá ligado? O carro que tava parado aí, tá saindo agora. Na hora que ele chegar, eu pulo por aqui, tu vai por ali? Mano, tanto faz, tá ligado? Pode pular. Vamos pular os dois por aí, tá ligado? Tá, não escuta? Tá, não escuta? Tô, não escuta, Vitinho. Tô, não escuta. Como é que tá aí as coisas aí? O carro que tava aqui tá saindo, você viu? Tem que ver aqui. Tá, é o seguinte, velho. O carro tá saindo lá no fundo, tá ligado, mano? Agora a gente só vai esperar esses moleques chegarem, tá ligado? O que que vai acontecer, mano? Assim que eles chegarem, Vitinho e o Gordão, eles vão ter que ver nós. Mano, a gente vai ter que ser muito esperto, muito esperto, porque a gente vai ter que analisar quem que tá vindo, tá ligado, mano? Olha lá, olha lá, passou um monte de bike. Calma, calma, calma. Calma, passou um monte de bike. Espera, 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 espera. São eles, são eles, são eles. Lá no fundo, lá no fundo. Calma, 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 calma. Se agaxi, se agaxi, se agaxi. Eles dois, eles dois lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo. Lá no fundo. Vitinho, você tá vendo alguma movimentação dos moleques lá embaixo, lá? Vitinho, tá vindo os dois, Vitinho. Ah, eles tão vindo, eles tão vindo, olha lá. Ô, que porra é essa? Tem dois caras ali? Vitinho, tem dois Jair aqui, Vitinho. Tem dois Jair aqui, Vitinho. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô vendo, eles tão procurando. Calma, 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 calma. Vitinho, os moleques acabaram de chegar, Vitinho. Os moleques acabaram de chegar, Vitinho. Vitinho, eles vão procurando, Vitinho. Julio, três, dois, um. Tô vendo o moleque, tô vendo o moleque. Vou chegar devagar, pra ele não ver. Só pula e vai, só pula e vai. Vai, 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 vai. Caramba. Bora, 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 bora. Ô, e aí, Viah? E aí, e aí, e aí, e aí. E aí, você não falou? Pedir desculpa aí. O que, o que, o que, o que? Que fita é essa? Pedir desculpa do quê? Pedir desculpa do quê? Que batida vitinho não tava bem? Não, 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 não. Tô apavorado por quê, Fih? Tô apavorado por quê? Tá apavorado sim. Eu tava mal, tinha brigado com meu pai antes de ir pra escola. Que fita é essa? Você falou alguma coisa pra ele, Fih? O quê? De desculpa e etc? Por que ele tá cagado assim? Você entregou o jogo ou não? Não. O que que tá acontecendo, mano? Desculpa, eu tava com a cabeça quente, tinha brigado com meu pai, a gente tinha discutido. Pedi desculpa, pera, 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 pera. Onde você tava agora? Eu tava jogando futebol. Você falou alguma coisa pra ele, Viado? Você tem certeza? Você não falou nada? Eu vim pedir desculpa pro Vitinho, que eu... E como é que você sabia que nós tava aqui? Não, eu tava vindo pra cá e eu fui parar pra ver se você vieram pescar aqui, pra você tava tomando peixe, pra depois ir pescar, talvez... Você pesca aqui? Sim. Dá bastante peixe aí. E você quer, você vem... Você tá falando o que? Você vem pedir desculpa pro Vitinho? Pro Vitinho pro que eu fiz foi errado, a gente na cabeça quente, ficava no recreio. Mas nós vim aqui, nós vim aqui pra cobrar essa fita, filho. Nós não vim aqui pra desculpinha, etc. Eu vim pedir desculpa, que eu não quero treta com ninguém. E o cara, por isso que eu compro o Vitinho, eu quero virar amigo dele, cuidar dele. Tipo assim, se alguém ficar com ele na escola, defender ele, virar amigo dele. Estranho isso. Que fita é essa? Movimentação ali, tá ligado? Movimentação no Rio. Que fita é essa que você quer pedir desculpa e etc, filho? Do nada agora, é isso? Não, eu já ia vim o tempo ali falar com o Vitinho, só que eu tava também na escola, que ele tava faltando bastante. É, ele tava faltando na escola. Mano, esse barque aí, velho. Vitinho, você tá na escuta aí, Vitinho? Tô na escuta, tô na escuta, ele quer dizer. Por favor, pra mim. Vem aqui. Vem aqui onde nós estamos, nós estamos embaixo da ponte. O moleque veio com uns papos de pedir desculpa pra você e tal, só porque nós íamos acelerar ele, tá ligado? Eu acho que é mentira, eu não sei, vem aqui. Tá, Vitinho, tá, Vitinho. Felipinho, aqui. Ó, vai vazar. Chega aí, viado. Tá, me diz uma coisa, mano. Você tá sendo de coração isso aí, viado? Coração, né? Você tem certeza? Ah, isso tudo. É Andrigo ou Rodrigo o teu nome? Andrigo. Tira essa ponte, essa máscara aí. Tira isso aí. Mano, sei o que tá acontecendo agora, tá ligado? Porque, tipo assim, mano, a gente vinha te cobrar dessa fita, tá ligado? Inclusive, ele, ó, te entregou. Traiu eu, filho. Não, filho, não, 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 não. Não é traiu você, viado. Ele falou pra nós, porque ele tá em cima do muro, tá ligado, mano? Ele é tanto amigo seu, quanto amigo do Vitinho, tá ligado, mano? Ele não queria ver essa fita aí, tá ligado? Não queria você ver vocês dois aí nessa palhaçada de briga e treta e etc. Tá ligado, mano? Você parece um cara de gente boa, mano. O cara do bem. Mas eu sou pué que aquele dia lá tava de cabeça que a gente ia brigando com meu pães ir pra escola. Mano, eu entendo, eu entendo que em casa as coisas às vezes não são fáceis, tá ligado? Tipo, briga com o pai, briga com a mãe. Mas aí não, você não pode descontar assim, tá ligado? Eu te entendo, mano. Eu te entendo, tá ligado? Você tá arrependido, viado? Não, não. Fiquei com uma consciência pesada. Eu tenho amigo meu que viu que levaram ele pro hospital. O cara só está bem com ele. Se gastaram com remédio, eu pago. Não, mano. Precisa apagar. Precisa apagar. Mano. Eu não sei o que tá acontecendo, tá ligado? Eu não sei o que tá acontecendo. Pega aí, Júlio. Eu não sei o que tá acontecendo, tá ligado? Porque... O moleque veio com um papo de desculpa agora. Ô, Júlio, chega aí. Cheguei. O papo é esse, viado? Viado, não sei. Se quiser aceitar a desculpa, viado, mas tem que sair de palavra. Mano, quem tem que aceitar a desculpa não sou eu, viado. Então. Ô, Vitinho. Vitinho, chega aqui. Ei, gordão. Fica de olho aí. Fica de olho ali. Fica de olho ali. Nos dois ali. Mano. Você achou de coração essa fita aí, viado? O moleque parece que tá arrependido, tá ligado? Sim, mano, mas... Realmente parece que tá arrependido. Ele falou de pagar os remédios, viado. Ele falou de pagar os remédios, tá ligado? Não precisa pagar. Tá suave? É. Tá doendo ainda alguma coisa em você ou não? Não. O que importa é a honra dele, tá ligado? Que ele quase queimou a honra dele. De homem, tá ligado? Isso aí não se faz o que ele fez. Mas, mano, meu coração é bom. Eu até perdoa esse mal aqui, tá ligado? Mas se ele fazer de novo, não tem outro papo. Se ele tentar fazer de novo? Mano. Nunca mais ninguém vai fazer isso com você, tá? Não morou, pai? Andrico. Cheguei. Seguinte, mano. Ele não tem culpa de nada, mano. Ele só veio, tipo, mano... O cara tá dividido. Tá ligado? E eu já quero, mano... Te parabenizar aqui, viado. Porque... Você manteve tua palavra. E eu valorizo isso, tá ligado? Foi papo de homem. Foi assunto de homem. Você foi lá em casa... Falar que você não queria mais esse papo de briga, tá ligado? Queria resolver. E você viu a oportunidade de tudo isso ser resolvido, tá ligado? Então, mano... Ele foi mais teu amigo do que qualquer outro teu amigo, tá ligado, mano? Eu espero que tudo isso daqui que aconteceu sirva de aprendizado pra todo mundo, tá ligado? Pra você... Que agiu bem, que não gosta de ver os amigos brigados, tá ligado? Porque você, mano... É tanto amigo do Andrigo quanto do Vitinho, tá ligado? Pra você, Andrigo... Que a gente não pode levar os problemas de casa... Ou pra escola, ou pro trabalho. Eu confesso, mano... Às vezes, tipo... Também não é fácil, mano. Também brinco com meu pai. Também brinco com a minha mãe. Acontece. Eu também já fui moleque. Acontece, mano. Eu... Eu te entendo. Mas eu senti também, mano... Senti também... Que esse papo veio daqui, velho. Do coração, tá ligado, mano? Então, tipo... Vamos chorar. Não adianta... Essas paradas aí, tá ligado, velho? Eu quero... Eu sempre quis resolver isso aqui do bem, tá ligado? Mas você entende o meu lado. E eu não posso permitir que nada aconteça com nós, velho. Claro, claro. Tá ligado? Mano, se fosse com teu irmão... Você não ia proteger teu irmão com ex-identes? Ia. Se alguém batesse no teu irmão? Ia resumir na biga também. Ia sair no seu com os caras. Pronto. Porque é o seguinte, mano. Porque você... Protege quem é teu, tá ligado? Tua mãe, teu pai, etc, etc. Tá ligado? Claro. Tem outra coisa, mano. Você falou que faz jiu-jitsu, né? Sim. E como que tá isso aí? Você é bom no jiu-jitsu mesmo? Sou. Até competir no final do mês agora, aqui em Moanyar, dia 30. Você vai competir? Vou. Vou dar o JP. Esse é o campeonato, é isso? É. Então, mano, tá vendo, velho? Jiu-jitsu, mano, pelo que eu sei, ele preza que tipo assim, mano, a arte marcial é arte marcial, tá ligado, mano? Todas artes marciais, tipo assim, se tu fazer algum golpe fora da luta, acontece um negócio, você leva uma punição. Então, mano, você não pode ser punido por isso, velho? Claro. Você é luta, você quer ser lutador, é isso, velho? Eu sinto ser lutador, dar uma vida pra minha mãe, pra minha família, vivendo a luta. Porra, viado. Que massa, velho. Não sabia disso não, tá ligado? Sabia dessa história. Ó, chega a me arrepiar mesmo, mentira por Deus. Teu sonho é ser lutador? Ser lutador, dar uma vida boa pra minha família. Caralho, velho. Meu sonho, mano, meu sonho sempre foi isso aqui, ó. Tá ligado? Ser youtuber, dar uma vida boa também pra minha família, tá ligado? Então, eu acho que disso aí, mano, a gente compartilha o mesmo sonho. Ajudar a família, tá ligado? Mano, você foi homem agora, tá? Você foi homem agora, você foi bastante homem. E a tua causa, ela é muito importante, mano. Família em primeiro lugar, tá ligado? Bom, mas eu acho que quem tem que aceitar desculpas é o Vitinho, tá ligado? Vitinho, depois de tudo que você viu aqui, tá todo mundo reunido aqui, mano. Tá todo mundo aqui. Você aceita a desculpa do Andrico? Vitinho, aceita ou não aceita, velho? Não, eu aceito. Aceita? Porra, velho. Eu fiz desvisaço a chamar, convidar a titular na escola, vou ensinar os negócios. Ô, louco, filho. Sério mesmo? Sério mesmo, de coração. De coração mesmo? Cuidar dele na escola, se alguém mexer com ele, se alguém me chamar. A gente tem que correr pelo bem. Então, tipo assim, mano, eu não tô na escola pra proteger o Vitinho, eu não tô, tipo, em algum lugar pra proteger os dois aqui, entendeu? Então... Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou botar você à prova. Eu vou testar você. Você vai saber em breve o que eu vou fazer. Galera, É isso, tá ligado? Eu acho que... A gente veio com uma intenção aqui que não era essa, tá ligado? Tipo, Pensei que as coisas iam... Eu já tava preparado já pra vir pra briga, tá ligado? Mas ia pra... Pra acabar com essa história do mesmo jeito que ela começou. Ela começou com briga e ia acabar com briga. Mas, mano, Parando pra pensar, véi, A atitude do moleque é uma atitude de homem. E... A gente tem que dar valor, tá ligado? Esses moleques aí, mano, tem muito que aprender ainda, tem muito que crescer. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou testar se esse moleque tá falando a verdade e se foi de coração. E se ele proteger o Vitinho na escola, Hum, Aí eu vou dar valor. Espero que todo mundo tenha aprendido com isso aqui, tá ligado? Agora, É seguir em frente. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.